E aí pessoal, beleza? Vamos fazer um unboxing aqui para mais um item da minha coleção. Só que esse aqui é para coleção de nerd, né? Mais um item nerd. Vamos dar uma olhada aqui, fazer um troço bem... O pratão extra... Ele está bem embalado. Então, vamos lá. O estilete fica bem mais fácil. E está aqui... O inbox do Caverna do Dragão. Esse aqui fez parte da minha infância. Tem todos os episódios, né? Tem quatro DVDs aqui. Edição especial. Tem as informações especiais, meninos interativos, seleção de episódios e cenas. Comentário diretor, galeria de fotos, live action e documentário. Muito bonito. E aí, eu quero ver aqui o produto. Como é que ele ficou por dentro. Gostei dessa box, está bem bonita. Muito bonito mesmo. Vem a sinopse dos episódios aqui. E aí, o episódio... Uma noite sem amanhã. Caraca, é mídia prensada, cara. Vamos colocar no vídeo para ver como é que está o menu. E daqui a pouco eu volto. Um abraço aí, pessoal. Valeu. Fui! E aí, pessoal, beleza? Agora vou colocar no PC, né? Vou gravar no PC porque nos consoles tem trava HDCP, então eles não me deixam gravar. Vamos ver como é que está aqui. Vamos lá para o PC. Fui! E aí, pessoal, beleza? Já estamos aqui com o Dragon Dragão no PC. É bom que no PC dá para a gente poder gravar, né? Vamos ver como é que está aqui a... Uma configuração... Opa! Opa! Ah, é o que está acontecendo. Opa! Opa! Me dá uma desculpa! Deixa eu botar aqui áudio Eu quero áudio em português Ô meu filho, não sai da tela não Áudio em português Tá em português e tá conhecido em inglês Dê-me a break Eu não gosto disso O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Olha lá! Firmat, Ranger Barbarian, Magician, Thief Cavalier, Acrobat Será que é só o início que é assim? Quem foi lá? Isso foi o Venger, a força do mal Eu sou o Maestro Dungeon O seu guia no rei Gaverna do Dragão Ah, foi só aquele início A noite sem amanhã Versão Brasileira Herbert Richards Daqui de cima talvez consigamos ver o caminho de volta para cá Vamos, Zuni! Poxa, mas que vista! Poxa Mas que ver Deixa eu tentar Olá! Sheila, será que você não pode dar um jeito no seu irmãozinho? Ele não está incomodando ninguém Está incomodando a mim Estou tentando pensar no jeito de sairmos deste lugar assustador e voltarmos para casa Se houver um jeito Ah, ele está... Vamos, Zuni! Você tenta! Não está remasterizado Ele está em 480p e olha lá O vídeo aqui está em 1080p Eu estou gravando ele em 1080p Mas... Os gráficos não estão remasterizados É mais pela questão da nostalgia mesmo Mas... É um desenho que fez parte da minha infância Infelizmente Não teve um final, né? Tem diversos vídeos aí no YouTube O pessoal pode ver aí os problemas que a empresa teve Dizem que tem até documentário aqui Vamos ver Capítulos... Deve ser no outro DVD Deve ser no outro DVD Aqui ele só tem o... Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Deve ser no outro DVD Esse aqui é o disco 1 Esse só tem... Deixa eu ver aqui São 4 discos, né? Mas é isso aí pessoal Só para mostrar para vocês aí Para quem é fã de Caveira do Dragão É uma boa pedida, tá? Um box aí com um DVD Prensado original Não é... Mídia roxa, tá? Não é gravado Tá... Tá... Vou mostrar aqui para vocês de novo aqui Ó... Mídia roxa Tá até a mídia roxa, viu? Tá até com a lábia... Prensado mesmo Parece que é daqueles tipo feito em indústria, tá? Um abraço aí Valeu Fui! Tchau 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 Tchau